Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDT Gil, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pro login, vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Bom rapaziada, tamo aqui pra gente fazer nosso próximo Shine, que é um real Shinezinho da série, né? Aí já vamos começar a fazer o Shine fora da nossa tipagem de água, tá bom? Eu escolhi fazer um Shine de fogo, tá? Porque é o próximo tipagem que eu quero maximizar aí no canal, tá bom? Que é o fogo, porque tem muito Shine interessante, aí acabou de chegar as Shines e hoje nós vamos fazer o Typhlosion, cara. Esse aqui que eu peguei é Rast, tá? Eu tenho um nível 100, porém ele é low nele e eu peguei na Love Ball, porque eu acho que vai combinar bastante a corzinha dele Shine com a Love, tá ligado? Com essa animaçãozinha saindo assim, beleza? Vamos lá, dar uma deckzinha nele aqui, eu usei 3.25 especial ataque, 2.5 de ataque físico e a Speed dele é 3. Eu tenho alguns, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês eu tenho alguns Nauri, eu tenho algum eu peguei vários, né? Porque até pegar esse aqui demorou pra caramba. Eu separei um Nauri aqui, que podia ser uma outra natura que eu podia fazer, mas eu sinto que a Speed dele, assim, fica bem show de bola. Eu vou mostrar pra vocês a diferença com 45 segundinhos acho que agora eu vou ficar com 6, tá ligado? Não vai ser bem suave. Opa, deixa eu destruir aqui ó, 6 segundinhos acho que um segundinho pra mim faz bastante diferença, tá ligado? É um tempozinho que a gente tem que esperar e ficar ocioso. Aqui tem um Lax também mas eu vou deixar tudo aqui, mano eu vou deixar tudo aqui beleza. Vamos lá, vamos fazer ele Shine, cara. Os moves que ele aprende é esses aqui ó, ele já vem com um hashtag interessante padrão os themes deles são esses aqui overheat, bulldoze, rockslide podemos destacar também o incineration que ele aprende e de movie tutor ele aprende topic tantrum e blast burn que é o que eu vou utilizar eu vou formar os movie tutor pra colocar nele então vamos lá, pra fazer ele são 7 shine stones vamos lá vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 e sim, eu quero evoluir pra uma shine typhlosan tá lá, mano shine typhlosan muito bonito, cara ele é muito bonito então ele vai, pô, eu vou usar bastante ele, cara bastante, porque ele é muito interessante pro up vou fazer umas troquinhas aqui já colocar isso aqui vou tirar o que que é até colocar o bulldoze o flame tower eu podia tirar o flame tower e botar algum ataque em área mas eu vou colocar os move tutors eu não tenho muito tempo nessa conta então, por enquanto vai ser isso aqui vamos formar os move tutors pra colocar o o stomp que tantrum e o blast burn nele bora que bora bom, rapaziada eu farmei um pouquinho de move tutors ali não farmei muito porque eu não tô com muita paciência hoje porque também, porra já é duas e meia da manhã e eu quero dormir, tá ligado eu não vou mentir não, mano eu acabei formando apenas o blast burn que é esse ataque aqui que ele combina bastante com o moveset dele tipo, por padrão ele tem meio que o mini blast burn que é o lava plume, né pra ir feita de comparação é mais ou menos assim, ó pá e pá é o mini blast burn já no moveset padrão dele o que que eu penso em fazer com esse tie flows primeiramente eu penso em maximizar ele com os temes tá, eu espero dropar aí bastante teme pra gente voltar com a nossa série e dar a jornada não estou tentando progredir muito na conta sem poder criar conteúdo pra vocês porque eu disse pra vocês no último episódio eu não estou renovando o contrato ainda estamos com alguns impensírios e tal então tá demorando um pouquinho pra sair a série nova beleza? é só isso que eu posso dizer pra vocês enfim peço desculpas aí o negócio da série mano uma hora ela vai voltar vai voltar e eu tô segurando o conteúdo tô segurando o up não tô farmando tanto pra gente poder progredir junto aqui na série então vamos fazer o seguinte vamos dar uma testadinha aqui no tie flows e antes de tudo eu vou falar pra vocês que hoje nesse exato momento que você está vendo esse vídeo eu estou em live lá no site roxo porém nós estamos jogando outro jogo nós estamos jogando aí a saga do Naruto de PS3 até o PS4 até o PS5 beleza? vamos começar aí com o Naruto Storm Naruto Storm Ninja Storm é o primeiro tá ligado? até o último pra gente poder fazer essa saga juntos eu vou ser bem sincero eu não tô com tanto ânimo pra jogar Poketiba mais mano tá ligado? só Poketiba em todas as lives e blá 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 mas caso você queira colar na live pô você vai ser muito bem recebido e você vai ser sempre muito bem vindo lá beleza? então nesse exato momento no primeiro link aqui na descrição no comentário fixado está a minha live beleza? cola lá vamos trocar uma ideia os vídeos vão vir aqui pro canal da nossa saga do Naruto fechou? então cara vou dar uma testadinha nele vamos falar de coisa boa uma coisa que eu gostava muito de upar meus Pokémon de fogo porque eu já upi um Time Flow do nível 100 já upi um Charizard pro nível 100 eu gosto muito daquela rota de Sunshine cara a rota de Sunshine pode ser um pouco contraditório mas nós começamos aqui no Scout que é um TM de água e é um local onde só tem Pokémon de água mas como esse jogo não faz nenhum uma questão de ter um balanceamento de skills e tipagens aqui acaba sendo um bom local pra você upar o Typhloser ok? então aqui pra cima nós temos o primeiro Scout aí aqui pra baixo temos o Mantine Mantine não sei como vocês falam eu falo Mantine vai ficar meio mais robusto na boca então aqui eu passo essa primeira rotinha aqui porque pô além de dar uma XP até que interessante pro Pok dá uma chance de gente tropar um TM né mano que é o TM Scald vamos vir aqui matar o Okitlire 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 aí depois do TP vem aqui pra baixo vou lá no respawn de Arbok que tem aqui embaixo gente lá mano eu acho que essa round ficou mais foi na minha vida cara sério mesmo atrás de Shine Arbok eu acho que eu achei umas 20 Shine Arboks e eu nunca dropei nada bizarro eu nunca dropei nem Stone do Shine então aqui pra baixo temos mais Arboks então tá tudo como ela tem um dano de explosão muito grande a área dela também é muito alta compensa você juntar os Pokémon e matar tá ligado mas cara pô de longeão você já consegue irritar os Pok é muito forte e se eu tivesse um overhit o que esse Pokémon ia bater nossa senhora ia ser putaria putaria que esse Pokémon ia bater sério mesmo aqui pra cá na direita nós vamos ter mais um rentezinha mas essa aqui não compensa tanto tá eu vou ser bem sincero essa aqui do Tiranitar não é tão interessante tem apenas dois Tiranitars aqui e Malemal tem Pokémon porque os caras são todos somiados principalmente nesse mundo aqui já viu correr na frente pra dar o KS então aqui pra direita aqui compensa cara aqui dá uma espérezinha bem legal e aqui nos Skarmores tá vendo por causa da tipagem você derrete esses Pokémons com uma facilidade muito fácil muito fácil e aqui pra cima você pode ter a chance de encontrar um Gamebeater no caminho e dar uma espérezinha bem interessante acabei upando eu acabei de falar que eu não queria upar mas acabou upando aqui pra direita nós vamos ter a rentezinha de Pokémon do tipo Fogo que é um pouco contraditório também mas dá uma espérezinha bem legal vamos fazer essa rentezinha aqui isso aqui é bem grande então eu vou fazê-la aqui e eu já volto com vocês e eu já volto com vocês bom depois de matar aqueles Pokémonzinhos ali né não compensa tá não compensa você continuar lá na aquela parte de baixo você podia ir na Casa Elétrica podia mas a Casa Elétrica envolve outra Hunt de Up que eu vou mostrar pra vocês tá vamos vir aqui aí aqui já é uma coisa que sei lá você faz isso aqui se tu quiser beleza mas você vem aqui e mata esse Tiranitarzinho aqui não são necessários tá bom você matar isso aqui pro seu Up ficar completo não precisa eu mato mais vai que eu dropo tá ligado eu quero usar um Deck Pulse agora que eu tô querendo usar o TM eu passo em todas as possibilidades possíveis do TM não sei se vocês são assim também então eu mato todos não deixo nenhum pra trás aqui já fica bem interessante pra você Up aqui cara os Pokémons são Pokémons bem fraquinhos tá aqui é legal principalmente você Up nos comecinhos dos níveis dos Pokémons você passa aqui e você vai ganhar uns 20% uns 30% dependendo de quantos Pokémons tem vivos se você encontrar um Order Leader obviamente você vai ganhar muito mais XP a quantidade de Pokémons aqui também influencia um pouquinho então cara aqui é um bom local pra você Up aqui o Pokémon de planta é nossos como pode dizer é nossas presas tá ligado nossas presas fáceis aqui a gente consegue limpar isso aqui com uma facilidade enorme não precisa nem se esforçar muito o único problema dele vocês estão vendo aí que eu tô tendo que usar cura nele toda hora tô tendo que tirar pra ele não tomar tanto dano é que ele teria bem papelzinho então vocês devem ficar esperto se vocês quiserem colocar Bushes nele eu acho que é uma boa uma Bushezinha pelo menos umas 3 Bushezinhas pra ele aumentar 1.500 de vida já vai fazer uma diferença ele tem 12k de vida vai pra 13k e alguma coisinha 13k e 900 tem 400 ali vai pra uns 13k e 800 beleza? tá aqui vamos pra outra cidadezinha que também é VIP vamos pra Hunter Village aqui em Hunter Village tem esse respawnzinho aqui ó de Vireplume e de Bellossom então você passa aqui e mata também ó já estamos quase upando ele tá ligado? isso aqui é se você quiser realmente chupar um pokémon de fogo e você tá sentindo que ele tá um pouco fraco pro nível dele tá ligado? o meu é de nível 38 é um nível muito baixo então isso aqui vai dar um up tá ligado? vai dar uma ajudinha nascentes vai começar a dar mais dano nos pokémons principalmente com o Budose que é um ataque que bate por muito tempo então a gente tem começado um gásinho nele ok? aqui pra cá nós temos mais Vireplumes cara a quantidade de shiny que você encontra aqui é bizarro essa partezinha que se tu passar com uma frequência tu vai encontrar muito shiny muito shiny mesmo agora sim e agora sim nós podemos ir lá na na casa elétrica que eu vou fazer também uma time lapse pra gente não ficar perdendo tempo aqui né vamos lá? e aí Tchau, tchau. Bom, depois disso vamos dar TP aqui pra Malvile, vamos ver aqui Malvile, e de Malvile a gente já pode usar o Fly, beleza? Galera, dependendo do mundo que você jogue, eu tô jogando um pouquinho no Pink, e essa gente aqui é o Deserto de Malvile, que dropa o Temer Blue Doze, dropa o Rock Slide aqui em cima. Nesses mundos, essas hentes são extremamente cheias, tá ligado? Então tem Pokémon Arrudo. Aqui no Black não é uma hente que tem Pokémon vivo, mas aqui é um bom local pra você upar também. Vocês acreditam ou não, aqui é um bom local. Mas se você tiver feito a Quest Artesão, pelo menos a segunda parte, você vai ter desbloqueado o acesso à hunt do Regigigas. Você vai poder acessar o respawn dos três Regis, né? Que é o Regiroc, o Registil e o Regiais. Aqui nasce o Regiroc. Então você consegue fazer esse caminhozinho que eu tô fazendo aqui, passa aqui na porta. E aqui temos Quedges e Armaldos. Aqui é um bom local também pra você upar, mas aqui você tem que ser nível 230, se eu não me engano. Não, 270. Beleza? Pra você poder passar aqui na porta. Passando aqui na porta, essa hente inteira aqui é uma hentezinha muito legal pra você upar, tá ligado? Ó, já upamos um nívelzinho aí, nesses pouquinhos de tempo que nós estamos em vídeo. Vamos juntar aqui os Armaldos, ó, os Quedges. Isso aqui é o jeito mais fácil de você upar, tá? Você juntando os pokémons. Mas como eu tô sem paciência, e também eu acho que não vale tanto a pena de você ficar esperando os pokémons lurar pra você matar com um só, mata tudo na rotação da skill do seu pokémon. Caça tudo, tá ligado? Tem que pegar o maior foco, decorem qual que é os pontos que tem mais pokémons nascentes e guarde o seu cooldown pra quando chegar nessa parte, pra você não perder tempo. Tipo aqui, ó. Aqui eu sei que tem um Aerodact, um Omastar e um Cabotops. Então eu vou guardar o meu cooldown pra cá, ok? Aqui também temos o Regiroc. Oh, o Regiroc tá vivo! Uh, vamos matar o Regiroc? Será que a gente consegue dropper alguma coisa? Vamos dar uma time lapsezinha aí. Bom, matamos aí o Regiroc, mas não dropou nada. Nunca tenho sorte, cara. Nunca tenho sorte de dropar um Estoniadzinho, cara. Nunca tenho. Mas, né, tentamos. A gente pegou uma porcentagem até que legal nele. 246, não é tanto, tá? Mas, aí tem um outro ponto. Você matar lendário, porra, é muito foda. É muita XP. Então é, vocês podem fazer essas hands, tá bom? Algumas hands aí que eu mostrei pra vocês pra gente variar um pouquinho. Pra eu mostrar sempre as memas, pirâmide, mostrar mini-hell. Então a gente tem algumas alternativas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas alternativas que eu dei pra vocês. No próximo vídeo, vamos fazer mais um Shiny. Então eu espero que vocês gostem do Shiny. Tudo farmado, cara, na raça. Beleza? Tudo farmadinho aí. 100% na honestidade. 100% com o nosso esforço e com o nosso devido trabalho. Fechou? Vamos chegando aí mais um Full Shiny. Vamos ver aí que qualquer coisa a gente, sei lá, a gente faz uma comemoração aí. Tô com muita sorte, cara. Eu tô com muita sorte, cara, pra dropar a TM. Vocês vão ver no próximo vídeo, cara. Dropei muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Beleza? Então é isso. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e eu... E aí